Bom dia, Guilherme Camocardi! Bom dia, Rafa Ribes! Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sexta cidade mais populosa do Brasil. Diz aí, Rafa. Muito bom estar de volta. O trem bom, como diriam os mineiros. Cara, e nada mais justo de começar aqui já no Mercado Central, que tem várias delicinhas. Um clássico de BH. Não tomamos café da manhã, estamos cheios de fome. E aí, Rafa? Vambora, que eu estou doida, faz um pão de queijo recheado. E eu já vou pegar bolado no fígado cojiló. Vambora, partiu! Essa aqui é a pimenta que o Gio e o Mark se apaixonaram. Estão viciados, estão levando 5 frascos para casa. Carolina Ripper, Trinidad Scorpion e Bootlocker. E o que está nessa comilança aqui para acompanhar a gente? Mark Winch, fala aí. Hey Mark, como você está? Hey, muito bem. Você está emocionado para o levo com o levo com o levo? Oh, cara. Vai ser uma comida incrível. Então, você está hungry? Estou hungry, estou pronto para ir. Partiu comilança peróis? Partiu comilança peróis. Partiu comilança peróis. Vamos! Vamos! Vamos começar aqui com torresmo. Olha o tamanho da criança, olha. Tamanho, irmão. Uma mão de torresmo. E umas pipas aqui de torresmo. E eu estava perguntando aqui para ele. Cara, se ele está com fome? Obviamente ele está com fome. E a gente vai comer agora fígado cojiló. Muito famoso aqui. Rei do torresmo. Bora pegar bolado. Então, enquanto o fígado, a gente espera o fígado ficar pronto. A gente já começa aqui degustando de um torresmo com pimenta. Literalmente é fico de arroz. Uma pimenta muito perfumada. O torremo está bem crocante. Um carnudinho por dentro. E muito em breve o fígado está ficando pronto. O Mark já está tomando cachaçinha. O Joey também. E Rafa Ribes está me gravando. Vai pegar bolado no fígado também. Ela achou que ia começar o dia comendo um pouquinho de queijo dela. Mas eu não vou deixar ela começar o dia assim, não. Quem aí conhece o Seu Madruga? Mais conhecido como, na verdade, é o Ronaldão. Que a galera aqui chama ele de Seu Madruga. Que parece o Seu Madruga. Olha que barato. Pimenta boa, galera. E aí, chegou nosso fígado com um geló. Literalmente esfumaçando. Acabou de sair da chapa. Olha o pernil, galera. Olha o pernil. Fala aí, Geraldo. Dá um salve aqui para a galera. Bacana, velho. Tranquilo. Mercado Central Rei do Torres. É isso, é o cara. Parabéns, parabéns. Parabéns. Você gosta de comer? É muito fresco. É muito fresco. É incrível. É incrível. Pimentinha, pimentinha. Pimentinha? Bom demais, né? Agora um com pimentinha, Rafa. Rafa, agora é na versão pimenta. É bastante difícil pegar. Olha, um pedação. Gostei, gostei. Olha. Alguide estava falando mesmo sobre como que você frita o fígado. O que que você usa? Primeiramente, você tem que ter um bom tornecedor. Comprar ele preço, sem ser congelado. Limpo, né? Limpa aeta. Sem o que que você tinha falando? E aqui a gente usa mais a gordura do Torres. A gordura do Torres. É, para fritar gordura animal. É mais saudável do que o óleo de soja. E mais saboroso a textura, né? Sabor melhor. Dá um sabor melhor. Aí, ficou a dica aí, hein, galera? Como diria meu avô, uma caixazinha para abrir o apetite. Mas agora você já está dando continuidade à degustação. Não é nem abrir mais, mas... Talvez encerrar o ciclo aqui, essa parte. Delícia, hein? Forte. Gosto do que, Rafa? Doce de leite viciosa, meu Deus do céu. Quem aí já provou, vai entender do que que eu estou falando. Esse doce aqui é delicioso. Chegou aqui o pão de queijo. Pão de queijo recheado com pernil e queijo canastra. Olha só! A Rafa estava esperando começar o dia, comendo só o pão de queijo puro. Mas não, eu já coloquei ela para comer logo o fígado com o Torres. Delícia, né? Muito bom! Estamos aqui no comercial Sabiá. Parada obrigatória! Caralho! Esfumaçando o queijo derretidinho, né, Rafa? Muito crocante! Olha! Muito queijo! O queijo da Canastra, cara, muito derretidinho. O pernil também é muito saboroso. Delicioso! Isso aqui é com expressinho agora, tomando café. Não tem nada igual. Ó, famosa Tubaína Retro. Tubaína, refri aqui de Minas. Vem aí, curte! Quem já provou, eu nunca provei, nem conhecia. E a embalagem, a embalagem, a latinha é linda, né? Agora a gente vai para a segunda parte. Fala aí, Rafa. Segundo round. Que é o outro mercado. Que é o mercado novo, mas que na verdade é mais antigo que esse. Mas ele foi meio que renovado, tá rolando uma cena nova lá de gastronomia e tal. E a gente vai dar uma olhada e ver as novidades. Segundo round, partiu! Estamos aqui com o Nonô. Fala aí, Nonô. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo aqui já, aqui nessa loja? Nessa loja? Já são mais de 50 anos já. 20 e 68. E qual o segredo por trás aí do tão famoso Mocotó aqui? Todo mundo vem aqui para comer seu Mocotó? É trabalho, é tradição mesmo. Sempre o mesmo caldo, sempre o mesmo serviço. E dá para falar um pouquinho da receita ou não? Segredo a sete chaves? Não, não tem segredo. É só o trabalho mesmo. O caldo é trabalhoso, demorado, lento, aquele processo. E 24 horas? 24 horas. Não para nem para fazer a parte da manutenção. Ah, existe aí no domingo. No domingo fica fechado, todo mundo descansa. Tá bom. Quanto tempo aqui já? 50? Aqui já. Aqui tem mais de 50. Esse caldo é desde 64. Nós somos 55. Tá bom. 55 anos. Tá bom. Obrigado aí por abrir a cadeia pra gente. Tá ok. Chegamos aqui agora no segundo andar na cozinha. Terceira geração. Qual é o teu nome mesmo? Meu nome é Daniel Gabriel. Daniel Gabriel. Nonô, teu avô. E o teu tio? Meu tio o Fer e meu pai o Daniel também. Então é estabelecimento familiar. Isso, exatamente. Olá, boa tarde. Bom dia. Bom dia ainda. Bom dia. E aqui, o senhor tá preparando o que? Com o time e o caldo. Sim. Então o senhor fica responsável pelo caldo. Sim. Ele está em charge de cuidar da estufa. Ok. Esse bairro. Isso é um bairro. O melhor bopató que eu já provei na minha vida. Cara, bem espesso e grosso. Literalmente uma maçã. Que delícia. É um bairro. É um bairro. É um bairro. Hum. A pimentinha e a pimentinha aqui é uma forma. Hum. E agora, batida de caracu, catuaba selvagem. Então já levou paçoca, chocolate, chocolate powder. Catuaba selvagem. E agora a tão famosa docinha, caracu. Rafa vai beber com o Mark e o Joey. Brindou, bebeu. Ok, um mais péssimo. 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 Tastes realmente bom. Péssimo. Péssimo. É isso aí. A gente já perdeu a conta qual a parada. Péssimo parada, sei lá. A gente tá aqui num lugar também muito tradicional. Se chama Café Palhares. Café Palhares, que tem o famoso K.O. K.O. O K é de cachaça, então eles usam a letra K ao invés do C. A de arroz, ou não, ó, de ovo e L de linguiça. Ou seja, é um prato muito típico, que foi a criação deles, que leva couve, arroz, feijão, ovo frito, linguiça. E é uma delícia. Eu tô doida pra provar. Partiu. Já tá na segunda geração e essa região aqui cheira a muita tradição. E a gente tá muito animado pra provar o K.O. Chegou a hora da verdade. Eu já amei, que eu amo quando o ovinho tá assim, ó. Molinho, com a gema mole. Então, é tão, 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 como, partiu o rio. Essa combinação do ovo, da farofa, do gole de tomate, tem um salão. É muito comidinha mineira mesmo, né? É muito comidinha mineira mesmo, né? Comidinha mamãe. Comidinha dá pra voar. Comidinha. 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 Água clássica, toda vez que eu vou numa cidade diferente, eu faço questão de provar. Essa aqui é a Ingá, uma delícia. E bora pro próximo aparato. Depois de um almoçozinho, delícia lá no Caol, lá no Café Palhares. A gente tá vindo num lugar incrível, muito alto. Parque das Mangabeiras, 1170 metros acima do mar, é o ponto mais alto aqui de Belo Horizonte. Confesso que eu tô impressionada com esses números. Vamos ver agora um visual incrível e cenas fortes agora de Belo Horizonte do Alto. Entre uma com Belo Horizonte e outra, né? Eu dou aquela descansada pra estar renovado, pronto pra próxima batalha. A gente tem um jantar agora. Fala aí, Rafa. Yeah! Tô morrendo de fome. Indo lá pro Bar do Careca. A gente vai finalizar aqui o nosso viagem aqui em BH. E o bacana, cara... Exatamente. A gente já falou sobre a localização daqui. A gente tá... A Rede Acor tá ajudando a gente no suporte com a hospedagem. Então, na maioria das capitais que a gente tá passando, com a ajuda deles, sendo no Novo Hotel ou no Ibis. Cara, a localização é um dos pontos fortes de todas as hospedagens que a gente tá passando. Se liga no visual da nossa janela do quarto. Simplesmente, tem esse prédio gigante, é o branco e depois aquele lá... Ó, a gente tá dando zoom. Bem onde você tá vendo o laranjinho, ó. Ó. É onde é o mercado central. E mais lá pra esquerda, você encontra o Mercado Novo, que na verdade é o mercado mais antigo. E coloca aí mais ou menos umas 5 quadras, 6 quadras, desses prédios todos. Mais ou menos na altura daquele prédio último lá, compridinho. É onde foi o Nonô, o Caldo do Mocotó, Café a Palhares. Então, vários desses lugares você faz andando daqui. Então, os melhores lugares dessa região central, incluindo o Savasse... É, a gente fez tudo a pé. Isso. Inclusive, as ruas próximas aqui tem muita coisa pra comer, tem muito salão, muito... A própria pensãozinha que a gente comeu aqui na frente. A própria pensãozinha aqui na frente, maravilhosa, comidinha caseira. Qual o nome mesmo? Muito barato. É, Feita em Casa. Feita em Casa. Feita em Casa, a refeição a 13 reais. Você ficou num rango incrível. Esse lugar aqui a gente amou. É isso. Então, beleza. Agora sim, jantar Bar do Careca. Bora comer. Última parada, Bar do Careca. A gente vai comer agora uma comida mineira delicinha. Pra fechar com chave de ouro aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais. E, cara, fazer uma homenagem aqui a um cara incrível que frequentou aqui. Anthony Bourdain. Olha que legal. Valeu, Anthony. A gente tá sentindo muito sua falta. A gente vai pegar bolada aqui e vai comer muito bem por você hoje. Uma homenagem. E é isso. Bar do Careca. Belo Horizonte. Minas Gerais. Partiu com o Lanço Feroz. mais Konovo Boomlee. E vai fazer uma sem THIS. Perceba gasta de 35 de galvão. Uau, vocês já tinham duas primeiras marcas, оч Petite. Estão bonichas amadas do umNIEたい�. Boa para a raw e rocket doze. Sim billions do asking. Querão tereno Fruit? Br hangisadeu em 1.00 e pular o preço. O que tchau, humaniza. Agora a canilha vai manhar lá, tá cozida Ela tá cozida né? Aí ele vê que precisa é a nossa filha Tem óleo de limpo, tem de fai, tem de fai, tem de fai Tem de fai, tem de fai Tem de fai, tem de fai Esse é um verdadeiro feijão tropeiro tradicional Olha, pedaços gigantes de torresmo Olha, linguiça Olha o tamanho do torresmo Eu nunca vi na minha vida feijão tropeiro dessa maneira O resto não é querer comparar não Mas o daqui é original, olha Essa aqui é um feijão tropeiro Olha, alimenta muito forte Tá forte? Tá forte Tá boa É o que eu sempre digo Feijão tropeiro bom Aquele feijão tropeiro moladinho, úmido Não tem que ser aquela coisa seca Quando coloca muita farinha É um pedaço deliciosos de... Correio A couve, uns pedaços de cebolinha de ovo Delicioso Não é super fino E nós todos ensinamos a panela Você pega uma panela e todos ensinamos tudo A panela O geló maravilhoso também Vamos agora pra carne de panela Cara, geló, feijão tropeiro, tudo sensacional O... Acabei de falar que foi a melhor comida que eu já comi na minha vida Desculpa as outras comidas Mas essa daqui tá sacanagem Esse tropeiro aqui Congeló, ó Consigo... Hoje eu tô literalmente emocionado Olha... Careca trouxe essa vasilha de pimenta Olha isso, irmão Olha o tamanho da criança Falei que a rapaziada aqui era pimenteira Ele não levou fé Ó Vamos provar primeiro Sem pimenta Com uma panela Carne muito macia Cara, com esse alinho Estilo Osvaldo Aranha É tipo uma carne de panela Osvaldo Aranha, né? Bastante alho em cima Nossa Gostaram? Amamos Fim de chandê também é muito boa Mandioca na manteiga Tudo maravilhoso Música Olha isso, galera Todos os prêmios que ele ganhou Do comida de boteco Que esse ano tá fazendo 20 anos Olha, todos os prêmios que ele ganhou aqui, ó Olha que incrível Aquele lá Amarelo Foi o primeiro que ele ganhou, ó Primeiro lugar Comida de boteco Olha É incrível, cara Finalizando mais um vídeo Que jantar, hein, Rafaela Nossa, que despedida de BH, sério Caramba Feijão Tropeiro maravilhoso Cara, tudo maravilhoso Tudo aqui é uma delícia O que vocês pedindo aqui no cardápio é incrível Cara, a careca tá aqui já dominando há mais de 30 anos O tempero vocês... É sério, é surreal É só vindo mesmo Por mais que a gente tenha mostrado E a gente esteja falando Se tiver oportunidade, venham Porque é realmente maravilhoso A gente chega a agradecer a todo o povo de Minas Gerais Que tratou a gente muito bem Vocês são maravilhosos Mineiros Ajudou a gente E agradeceu ao hotel Ibs Styles Por ter cuidado a nossa hospedagem O hotelzinho Incrível Confortável Dormiu muito bem Café da Manhã campeão E é isso A gente vê vocês Não até a próxima aventura gastronômica A gente vê vocês em... Manaus Manaus Tchau 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 Tchau